Os dois adolescentes foram apreendidos em Goianésia. A polícia descobriu que a faca e as luvas usadas no crime foram providenciadas pela adolescente de 16 anos. Ela era amiga da namorada do mototaxista James Bezerra da Silva. Ele foi morto por um conhecido, também menor de idade, em fevereiro, por um motivo banal. Segundo o alegado pelo adolescente, ele cometeu o crime em razão da vítima estar sediando a namorada dele, tendo inclusive tocado nas nádegas dela. Segundo o delegado, no dia do crime, os dois adolescentes simularam um passeio. Foram os três na mesma moto para uma área deserta aqui de Goiânia. Lá, James foi morto com vários golpes de faca. No local do crime, foi encontrado o corpo da vítima, aparentemente com 19 perfurações produzidas por golpes de faca. Encontramos também a faca utilizada e luvas cirúrgicas no local. Localizamos dentro da residência da adolescente luvas cirúrgicas semelhantes às que foram encontradas no local. E a faca que foi encontrada no local, utilizada para golpear a vítima, foi reconhecida por outro vizinho como sendo a mesma faca que ele emprestou para a adolescente momentos antes do crime. Depois disso, os dois adolescentes fugiram para Goianésia, onde foram apreendidos depois de denúncia.